Tá demorando muito? Tá demorando? Tá demorando muito? Tá demorando mais dinheiro? Falta dois minutos Tá bom, vamos Espera um pouquinho Falta dois minutos só Eu sei, eu sei mas ela tá Tu já vai entrar agora Tu vai entrar agora na frente de Deus Entra agora Tu vai entrar na frente de Deus e tu vai entrar Ela não quer saber Ela chegou Ela tá se ligando E tá bom E aí É, não vai Corre Tchau, tchau.